O dia a vida, por favor, vai com calma Cuidado, por favor, vai com calma Cuidado, por favor, vai com calma É um tremendo, eu juro, não me canto Eu sei que ninguém vai com calma Cuidado, por favor, vai com calma Só queria saber DJ O que posso te oferecer Rosas perderam valor Eu amo esse DJ queimabilha Diante da tua flor Eu sou tão frágil, eu já dei minha segura Oh mãe, não ligas de me vires a chorar Porque no meu coração Para o tamanho mulherão Se Deus sabe o que passamos Para celebrar esta união Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero te tocar Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Eu quero me entregar Pra sempre te amar Oh minha vida, por favor, vai com calma Cuidado, vai com calma Cuidado, vai com calma Queria te levar pra lua Mas dela tem o seu Então vou te mostrar que o sol Não é o comandante, meu navio Queria te oferecer a flor Que desse o mais raro Perfumar Dar passadas até formar Lasgos de luna no chão Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero tudo Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Pra sempre te amar Oh minha vida, por favor, vai com calma Cuidado, vai dar Estás exagerado Espera-te a Deus, eu juro, nunca te deixar Sei pra apoiar assim Nunca vou largar Minha vida 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 DJ K Maggi 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 DJ K Maggi